Por tudo a ver, botou o pé na estrada. Fomos até a praia de Atafona, no município de São João da Barra, norte do estado do Rio de Janeiro. Na chegada, sentimos aquele frescor delicioso de beira de praia. As famosas casuarinas deram as boas-vindas à nossa equipe. Visitar a praia de Atafona é se surpreender com a força que a natureza pode exercer em um local. O mar retornou após ficar anos recuado, tomando de volta o seu espaço. O que se vê são restos de construções, casas e até prédios tomados pela força das ondas. O cenário é nostálgico, uma sensação indescritível que toma conta da gente. Já vimos um pouco das belezas naturais que tem aqui no litoral de São João da Barra, mas vocês não conheceram essa beleza toda por todas as óticas. Vou apresentar pra vocês agora o Careca. Tudo bem? Tudo bem. Prazer, muito obrigado por nos receber aqui. Gente, o Careca é um cara que não condiz muito bem com o apelido, né? Nada a ver, né? E eu queria começar esse papo, antes de a gente partir pro próximo passo, pra entender um pouquinho de onde surgiu esse apelido, Careca. Desde criança, desde que eu me entendo, tem esse apelido. E você não sabe de onde surgiu e nem por quê? Foi um amigo do meu pai. Só sei disso. Um amigo do meu pai que colocou o apelido. Eu acho que uns 5 anos por aí. E você é conhecido também por ser capitão Careca, mas porque você serviu por alguns anos, né? O Corpo de Bombeiros Militares do estado do Rio de Janeiro, mas que também não é capitão. Não. Eu formei como tenente. E agora, você vai apresentar pra gente o seu hobby. Posso falar que é hobby? Pode. Eu sei que faz parte também um pouco do seu trabalho. Hoje é mais hobby. Olha, gente, quantas belezuras! Vocês estão vendo o que eu tô vendo? Então, quantas aeronaves? Até porque tem umas 8 aeronaves aí. A maioria é de lazer, a não ser o helicóptero. Pra uso esportivo mesmo. O seu aqui, qual é? É esse aqui. Então, mais voo, né? Bravo. Bravo, Careca. Bravo, bravo. É um modelo italiano. Monomotor, dois lugares. Voo a cruzeiro 220 km por hora. E super seguro. Já tá... É 2005 o ano, mas ele é super seguro. Já voei quase que o Brasil inteiro com ele. Sério? Porto Seguro, Bahia, São Paulo, vários lugares. Mas saindo daqui, por exemplo, de São João da Barra, onde você tem que parar? Por conta de combustível, abastecimento? Ele tem 5 horas de autonomia. Daqui a Porto Seguro, vou 3 horas de voo. Ele é pequenininho assim, só pra enganar a gente. Tem uma potência muito grande, né? É muito veloz e a autonomia é muito boa. Que bacana. Você já parou pra fazer conta assim, quantas horas de voo você tem? Ah, não tenho nem ideia, mas são quase 35 anos voando, não parei de contar há muito tempo. Deu aula também, né? Dei aula durante 15 anos no aeroclube, de campos. E já chegou a fase que a gente para de contar as horas, não tem mais o que contar. Careca, me apresenta um pouquinho dessas aeronaves. Essas aeronaves são particulares, né? Pilotos de final de semana. Esse aqui foi o modelo que eu comecei a voar. A primeira ultralave que eu comecei a voar foi esse. Depois fui mudando de categoria para outras aeronaves até chegar a avião. Essa asa delta com motor chama trike. Isso é uma asa delta com carrinho com motor. É o de um rapaz da Austrália que ele, todo ano, ele passa um mês aqui. Passa as férias dele aqui de um mês, aí põe e sai voando o nosso litoral todinho. Ele só desfruta isso uma vez ao ano. Uma vez ao ano, fica guardado aqui. Ele vem uma vez por ano da Austrália para voar e passa um mês voando. Voo quase o litoral do Brasil todo e volta. A gente olha assim, parece ser tão frágil, inseguro, né? Não, não é frágil. É bem seguro, só que é bem aberto. A gente pega o vento na cara. É um voo com vento na cara, não é um voo com aeronave fechada. Tem que gostar mesmo, né? Tem que gostar. Tem que gostar de curtir mesmo o vento na cara. Aqui são menores também. São menores. Esse aqui foi fabricado em São Paulo. Esse aqui foi fabricado em Belo Horizonte. Todos esses são monomotores? Monomotores. Aquele último lá é italiano também, igual o que a gente voou. Lá é um anfíbio, pousa na água também, é um ultraleve anfíbio, que pousa na água e pousa também em terra. Você que, apesar, eu sei que não são sujos, mas você pilota qualquer uma dessas aeronaves? Qualquer uma porque eu que dei a instrução para o pessoal. Ah, que bacana. Na verdade, todo mundo que voa na região aprendeu comigo. É o professor careca. Ah, mas eu parei agora de dar instrução, né? Mas durante muitos anos eu dei a instrução. Agora tá só curtindo, só voando mesmo. Trabalhando e parei com a instrução, que é muito cansativo, né? Cada aluno tem que fazer um mínimo de 40 horas, então... E é uma responsabilidade muito grande, né? É muita responsabilidade. Agora, você faz parte também um pouco dessa região, por toda a sua experiência, pelo seu conhecimento. Você é um cara muito querido e um grande profissional. Atua, como eu já falei, na defesa civil aqui da cidade. Você já presenciou quase que diariamente esse processo de transformação, principalmente do pontal aqui de Atafona. Fala um pouquinho pra gente como é que é vivenciar isso. É, o pontal de Atafona é um local no Brasil que tem erosão costeira muito forte. Os cientistas afirmam que no mundo o mar avança um metro e meio a cada 70 anos. Aqui avançou sete metros e meio por ano nos últimos 60 anos. Então, é mais de um quilômetro de praia que o mar avançou aqui, devido a vários fatores, né? O vento, a própria erosão mesmo. Então, aqui é muito forte a erosão. São mais de 500 casas que já foram tomadas pelo mar nesses últimos 60 anos. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos ver lá do alto? Vamos sim, vamos curtir. Conhecer essa região, porque aqui embaixo eu já conheço muito bem, mas agora eu quero ver lá de cima. Ah, de cima a experiência é fantástica. É uma aventura, mas é fantástico o visual. Então, vambora. Vem com a gente. Apreciar do alto o encontro do Rio Paraíba do Sul com o oceano é incrível. Avistei muitos manguezais, extremamente importantes na manutenção do ecossistema marinho. Uma região de beleza exuberante. Foi a primeira vez que sobrevoei essa área. Uma experiência inesquecível. Frio na barriga? Temos. Mas valeu a pena, viu? Missão cumprida com sucesso, careca. Até o próximo, né? Até o próximo, gente. Eu vou falar uma coisa para vocês. Como essa região é ainda mais linda, mais bela e mais perfeita vista lá do alto. Isso acendeu em mim uma vontade muito grande de falar para vocês, né? Que são moradores da região, para os turistas, que preservem o meio ambiente. Porque a gente tem isso aí de graça e muitos de nós não damos o valor devido. Então vamos apreciar a região incrível, as belezas naturais dadas de graça para o Papai do Céu e aproveitar tudo que a gente tem direito, né? Com certeza. É uma aventura com total segurança. Com total segurança. Muito obrigada por levar ao telespectador, né? Ajudar a gente a levar um programa lindo, como a gente prometeu para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido essa nossa missão. Até a próxima.